Eu vou mostrar o emendamel E ele tem pelinho tão branquinho Com a perninha tão branquinha Tem aqui um pouquinho branquinha A perninha tão marronzada Tem esse marron Tem esse pretinho aqui E é esse marron Tem um branquinho aqui E o olhinho dele é pretinho E é branquinho aqui